Acompanhe a programação da Rádio Dependente, hoje no dia 25 de julho foi comemorado o Dia do Escritor, uma data tão importante, juntamente com outras comemorações. E para falar sobre o escritor, para falar sobre literatura, para falar sobre Feira do Livro, eu estou aqui com Marcos Creutz, presidente da Alivate, Academia Literária do Vale da Coalí, e a Dirce Becker, Delvin Elk, que é jornalista, também colega do Grupo Dependente, e a escritora homenageada na próxima Feira do Livro de Lajevo. Presidente Marcos, o que podemos falar sobre o Dia do Escritor, comemorado, então, no dia 25? Olá, Alice e ouvintes. Bom, no dia 25 de julho é sempre lembrado o Dia do Colono, lembrado o Dia do Motorista, e pouco se fala no Dia do Escritor. Então, para nós, como academia, é importante lembrar essa data, o Dia do Escritor, é uma data extremamente importante para nós, para a academia, porque ela significa muito para nós, porque a gente, como é escritor, como escreve, então, faz parte do nosso dia a dia essa data. E hoje, então, o pessoal se reúne aqui em Lajeado para comemorar, e quantos escritores fazem parte da academia da Alivate? Bom, a academia, ela tem 40 vagas, 40 cadeiras, melhor dizendo, 40 cadeiras, e atualmente nós temos 36. Quatro cadeiras estão em abertos, que futuramente vão ser preenchidas com novos escritores da região do Vado da Aquaria. Tu estás ainda com o presidente em exercício durante agora esse período, o que ainda está previsto para esse ano aí, agora na tua gestão, em relação às atividades da Alivate? Bom, até o final desse ano, mensalmente nós organizamos nosso coloquio interno, que na realidade não é interno, que a gente convida pessoas de fora também que participam dentro do nosso evento. Então, mensalmente a gente faz o nosso coloquio, e agora, no final desse mês, nós somos parceiros da Feira do Livro de Lajeado. Como a gente é todo ano, a Alivate é parceira da Feira do Livro de Lajeado. Feira do Livro que já tem data marcada, já foi lançada, inclusive. Exatamente, ela ocorre de 28 de agosto a 1º de setembro, no bairro São Cristóvão, na Avenida Pereira, em frente à Unimed. Ok, obrigado, presidente. São todos os convidados. Obrigado, presidente. E agora vou conversar, então, com a nossa também colega, jornalista do Grupo Independente, Dirce Becker Delve, que é a escritora homenageada da Feira do Livro, aqui de Lajeado. Como é que é Dirce ser homenageado num evento tão importante aqui para a nossa região? Olá, Alice. Olá, ouvintes da Rádio Independente. Sim, é uma grande honra, sem dúvida. Não esperava por isso. E na companhia do médico, do doutor Marcos Franck, que é o patrono, vou estar nessa missão, durante a Feira do Livro, de pensar com o público sobre o tema dessa feira, que eu acho muito interessante, entre páginas e emoções. Como profissional da saúde mental, me honra mais ainda de poder estar nesse espaço. Acredito que o tema é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. A gente vem de uma tragédia tão grande que afetou a nossa região, o nosso estado. E penso que todos nós, mesmo quem não foi diretamente atingido, todos nós não estamos no nosso estado, digamos assim, normal de emoções. Todos estamos abalados em alguma medida. E a feira vem ser esse lugar de encontros, de conversas, de escutas, eu diria. E também para lembrar do importante lugar da literatura na saúde mental das pessoas, no bem-estar das pessoas de todas as idades. Diz, nos fale também sobre as tuas obras como escritora, então. Eu tenho livros publicados, entre eles, Mocreia, Não Sou Obrigada. Participei de uma coletânea de psicanálise intitulada Ensayos Psicanalíticos, que foi publicada pela Sociedade de Psicanálise, onde eu estudei, onde me formei. Também tenho outras obras, participo daquela obra 20 Mulheres Escrevem, que nós publicamos aqui na nossa região. E não lembro mais de outros, mas dizer que eu acredito que o lugar que me autorizou a ser escritora foi a Rádio Independente. Durante 24 anos eu trabalhei, atuei como cronista, hoje sou apresentadora de programas. Mas então um lugar onde eu pude olhar o cotidiano e pensar sobre ele e falar sobre isso no ar. Com certeza isso me transformou, me autorizou e acredito que eu fui me tornando uma escritora. Portanto, o título é meu, escritora homenageada, mas também quero estender ao Grupo Independente por todas as oportunidades que eu tive, onde imagina, durante 24 anos eu pude escolher livremente os temas para colocar no ar. E agora para encerrar, então, uma recomendação, um conselho, enfim, para quem gosta de escrever, para quem quer ter um livro publicado. O que você recomenda para essas pessoas que gostam de escrever e muitas vezes não tem como colocar isso a público? Eu acredito que a primeira coisa é a gente se encorajar e pensar eu posso tornar meu pensamento público. É um desafio muito grande para o escritor. Acredito que muitas pessoas têm textos prontos e não publicam pelo receio, pelo excesso de crítica. E é preciso se lançar para isso. É um ato de coragem ser um escritor. Outro dia, Alice, eu pensava em que momento eu me tornei escritora. Eu lembrei de uma cena da infância, quando eu voltei da escola, devia ter seis ou sete anos, e eu escrevi na parede lá de casa, pintada a cal, um versinho que eu tinha aprendido na escola. Verão, mais velho, dizia, a mãe vai te pegar quando ela chegar. Porque a mãe tinha recém-pintado a parede com cal. E quando a mãe chegou, ele todo pulando, saltitando, porque eu iria ganhar aquele xingão. A mãe chegou e ele levou ela até o quarto. Ela olhou e disse, tu já sabe escrever emendado. Então vejam só da importância de a gente ser autorizado ou se autorizar a escrever. Naquela hora eu entendi que eu poderia publicar, escrever e que eu não seria punida. Ok. Obrigado, Dirce Becker Delve, nossa colega aqui do Grupo Dependente, escritora homenageada da Filha do Livro de Lajado. Obrigado também ao presidente da Alivate, Marcos Creutz. Então, para a Rádio Dependente Especial, falando aqui sobre o dia do escritor, repórter Alício de Assunção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.